Que alegria nós estarmos juntos para ouvirmos a Palavra de Deus. Essa palavra que nos toca profundamente, essa palavra que nos muda, essa palavra que molda a nossa consciência, que nos coloca na direção da vontade de Deus. É o programa A Bíblia no meu dia a dia. Para que nós vivamos bem esse estudo bíblico que nós vamos fazer, supliquemos ao Divino Espírito Santo, juntos, para que Ele nos conduza, nos ilumine, nos traga compreensão e entendimento da palavra que nós vamos estudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Êxodo. Quero convidar você a pegar sua palavra, sua Bíblia também, seu caderno, o lugar onde você anota e colocar aí o texto de hoje. Êxodo capítulo 19, versículos de 1 a 15. Êxodo capítulo 19, versículos de 1 a 15. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. No terceiro mês depois da saída do Egito, nesse mesmo dia, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel acampou ali, diante da montanha, enquanto Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor o chamou do alto da montanha e disse, São essas as palavras que deverás dizer, Moisés veio e convocou os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. O povo inteiro respondeu a uma só voz, Poremos em prática tudo o que o Senhor falou. E Moisés transmitiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés, Verei a ti na nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar, e para que creiam sempre em ti. Depois que Moisés transmitiu ao Senhor a resposta do povo, o Senhor lhe disse, Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, que lavem suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Fixarás em torno da montanha um limite para o povo, dizendo, Guardai-vos de subir a montanha e até de tocar sua base. Quem tocar na montanha será morto, sem que o toque mão alguma. Deverá ser morto a pedradas ou a flecha. Seja pessoa ou animal, não deverá ficar com vida. Só quando soar a trombeta poderão subir a montanha. Moisés desceu da montanha até onde estava o povo, santificou-os, mandou que lavassem as vestes, e depois disse ao povo, Estai preparados para o terceiro dia, e ninguém se aproxime de mulher. Vamos agora perceber o caminho que Deus vai fazer com esse povo, que Ele está imprimindo a identidade dEle como povo, como nação. Deus vai falar com eles. Deus quer falar a esse povo e indicar-lhes mandamentos, leis, decretos que eles devem observar para serem abençoados. Então Deus comunica isso a Moisés. E qual é a identidade que Deus tem para o povo, para esta nação? Ele quer que essa nação seja para ele um reino de sacerdotes e uma nação santa. Para que isso? Para que eles sejam soberbos, orgulhosos, vaidosos? Não. Para que eles instruam as outras nações, que são pagãs, na direção daquela que é a instrução que Deus dará a eles. Então eles precisam ser um reino de sacerdotes, servidores, um sacerdócio e uma nação santa. Vamos lembrar que depois São Pedro, lá na primeira carta, no capítulo primeiro, ele vai pegar esse texto e ele vai aplicar a igreja. A igreja como uma nação santa, um reino de sacerdotes. Nós somos o novo povo de Deus. Depois nós vamos perceber algo importante. Existe um limite do temor, da realidade, da piedade, daquilo que deve ser vivido. Então esse povo não pode se aproximar da montanha, não pode ter um limite, porque ali é algo sagrado, algo santo. Quantas vezes nós estamos deixando isso de lado, não é verdade? A gente entra na capela do Santíssimo, nem faz uma genoflexão. A gente passa diante de um altar, não faz nenhuma vênia bem feita, diante de uma imagem de um santo. Nós estamos perdendo essa piedade, esse respeito devido àquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Aquela montanha era uma montanha sagrada, onde Deus estaria falando com Moisés. Então aquele povo não poderia se aproximar. Eles deveriam ter uma distância segura, porque quem subiria a montanha em primeiro, até mesmo para Deus confirmar a liderança dele, seria Moisés. Hoje nós precisamos pedir a Deus uma piedade maior com as coisas santas. Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas muitas vezes chegam na igreja para uma celebração, para um grupo, para uma reunião dentro da igreja e ficam conversando, batendo papo, como se estivessem em uma praça. Nós estamos perdendo o respeito pelo sagrado. E hoje, neste texto, dessa aliança de Deus com o povo, nós percebemos que Deus coloca no povo um respeito àquilo que é sagrado. Eles devem respeitar o limite do sagrado. Não toque na montanha. Aquele limite foi colocado por Deus. Isso indica respeito, piedade, devoção. Nós precisamos recobrar isso na nossa vida espiritual. Eu passo diante de uma capela do Santíssimo, ali eu me ajoelho, porque Jesus está presente. Claro, eu tenho um problema no joelho. Faça uma boa vênia diante do Santíssimo. Se recline, reconheça que é Ele. Ah, na hora lá da consagração, todo mundo tem que ajoelhar. Quando o Padre invoca o Espírito Santo sobre as oferendas, eu não posso me ajoelhar porque eu tenho um problema? Fique tranquilo. Fique ali numa atitude de piedade, concentrado naquilo que está acontecendo ali. Porque Deus é santo, santo, santo. As coisas de Deus são santas e devem ser tratadas com respeito. Da mesma maneira, as pessoas consagradas, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os religiosos, a própria consagração que nós temos no batismo, nós temos que respeitar uns aos outros, reconhecer. Conhecer, às vezes a pessoa vai lá e me chama pelo nome. Não, eu sou padre Roger Luiz da Silva. Eu não sou o meu amigão Roger, Roger Luiz. Existe aí um respeito para aquilo que Deus me fez, não por mim mesmo. Mas existe o respeito também por aquilo que é sagrado, a vida é sagrada. Por isso que nós defendemos a vida, desde a concepção até a sua morte natural. Existe algo de sagrado ali. A igreja não é lugar para você ficar namorando, você ficar abraçado, ficar beijando. Por favor, nós precisamos ter piedade. E depois, nós vamos perceber aqui que para fazer uma experiência com Deus, nós precisamos estar puros. Lavarem as roupas, se absterem ali na visão daquele tempo, né? A relação sexual entre um marido e uma esposa, eles tinham como algo impuro. Então, eles eram proibidos ali naquele momento de se relacionarem sexualmente, até para demonstrar essa pureza. Três dias de purificação eles viveram para que aquele momento de teofania, de manifestação de Deus acontecesse. A santidade de Deus pudesse alcançar o povo. A gente precisa se preparar, a gente não pode viver um relacionamento com Deus de qualquer maneira. Por isso existe a confissão, o exame de consciência, a oração. Eu vou fazer um retiro, sempre que eu vou fazer um retiro, eu vou me confesso antes do retiro. Eu quero estar muito bem para viver e escutar a Deus, para experimentar a Deus que vai se manifestar ali no retiro. Na Canção Nova, nós vivemos o retiro da boa morte, todo mês, nos preparando para morrer, né? Algo que nós herdamos do nosso avô Dom Bosco dos Salesianos. Então a gente vai lá, arruma o nosso guarda-roupa, vê se está sobrando alguma coisa que eu não estou usando, eu dou para quem está precisando. Arruma as gavetas, tudo, externo, mas também arruma o interior, faça um bom exame de consciência. Vou me confessar, porque é uma prática de vida espiritual na Canção Nova. Porque esse texto demonstra exatamente isso. Para experimentar a Deus, nós precisamos estar preparados, com a alma preparada, pura. Então, não fique em pecado, coloque a confissão como uma prática frequente, pelo menos uma vez por mês. Se precisar de mais vezes, se confesse, não entre, claro, no escrúpulo, não é isso. Mas queira estar sempre com o coração aberto para o relacionamento com Deus, para a oração, para a escuta atenta da palavra, para a Santa Missa, para a comunhão. Não comum que se você está em pecado mortal, é o respeito, é a piedade, é estar preparado. Isso tudo vai ser, para nós, um instrumento de crescimento espiritual. Aquilo que nós podemos colher hoje desse texto. Qual é a mensagem de Deus? Da mesma forma que o Senhor escolheu Israel, o povo eleito para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa, Ele escolheu-nos como novo povo consagrado a ele e a igreja como nação santa. Isso indica que devemos buscar constantemente a santidade, vivendo uma vida de intensa oração e intimidade com Deus, buscando frequentemente os sacramentos, abrindo-nos à graça de Deus na conquista das virtudes, sendo aquilo que Deus deseja que sejamos. Dois pontos. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Lá no profeta Jeremias, ele vai dizer assim, que as nações vejam a minha santidade em vocês. A santidade de Deus em nós é o testemunho que nós precisamos dar para um mundo tão pervertido, perdido, que é o nosso mundo, para as pessoas, para que elas possam acreditar que é possível. Nós somos um reino de sacerdotes, porque nós participamos do sacerdote de Cristo pelo batismo. Nós somos chamados a ser um povo de santidade, um povo santo, uma nação santa, como igreja do Senhor. Vamos rezar? Senhor, eu não consigo santificar-me por mim mesmo. Na verdade, se o Senhor não cuidar de mim, se eu não buscá-lo, em todo o tempo, em todos os dias, se eu não vigiar, eu acabo estragando tudo. Eu acabo escolhendo as minhas paixões, eu acabo escolhendo o pecado, eu acabo escolhendo fazer o mal e não fazer o bem. Por isso, eu preciso da graça do Senhor. E é a santidade do Senhor que vai me santificar. É estar na sua presença, é buscá-lo de todo o coração, é ter intimidade com o Senhor, é deixar-me instruir pela sua palavra, é viver essa piedade, esse respeito com as coisas santas, é experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E o que o Senhor quer é compartilhar a sua santidade comigo e fazer de mim um homem santo, um sacerdote santo. Assim como queres, Senhor, fazer com cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, como igreja, como novo povo de Deus. Mas conceda a mim a graça de levar a sério o chamado à santidade, porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor já havia me escolhido para ser santo, como o Senhor mesmo vai falar lá pela boca do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. O Senhor me chamou para a santidade e eu quero corresponder com esse chamado. O Senhor chamou cada um dos meus irmãos à santidade e eu sei que eles querem corresponder a esse chamado. Amém. É o Senhor que nos santifica. Você não pode santificar-se a si mesmo. Então, aceita, busque o Senhor, se humilhe na presença dEle, se confesse com frequência, busque a Eucaristia, o sacramento da comunhão, viva a palavra de Deus. Isso tudo vai te ajudar nesse caminho de santidade. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.